Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, 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 na luz do luar. Ah, 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 vem açúcar o calor. De dentro do meu sangue, vermelho. Tão vivo, tão eterno, veneno. Que mata a sua sede, que me bebe quente. Como um licor, brindando a morte. E fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, 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 na luz do luar. Ah, 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 me acostumei com você. Sempre reclamando da vida. Me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Até me matar De amor Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Capela Estupimiquins